Na tela pra vocês, você tá vendo a Flor de Lis, a deputada federal, mulher mais votada do Rio de Janeiro, que acompanhou o enterro do marido agora há pouco, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi executado dentro de casa, vai ser enterrado daqui a pouquinho, né? Essa é a casa, ele foi enterrado dentro de casa, ele foi executado dentro de casa. O marido de Flor de Lis foi atingido por mais de 15 tiros na garagem. A deputada e outras pessoas da família já prestaram depoimento. Você tá vendo a vítima aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre as investigações, o que poderia ter acontecido. Solta a buzina que a gente tá chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia, se embora que tem muito mais. Vai ser enterrado também o corpo do cinegrafista e motoboy Rafael Silva Santos. Ele foi atingido por uma bala dentro de casa, no peito, durante um tiroteio no Morro da Coroa. Outras duas pessoas da família também ficaram feridas. Você tá vendo aí o desespero, o Rafael era conhecido por todos nós. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vai te mostrar também. Motorista de Uber morre depois de ser atingido por um bloco de concreto. O objeto foi arremessado de uma passarela no Maracanã. Sim, no Rio de Janeiro você morre por bala e também por concreto. Daqui a pouco a gente te conta isso e vai te contar ainda. Manhã de operação na penha, depois do final de semana de tiroteio. Sobe só por favor. Muitos intensos tiros. Os bandidos voltaram a atirar. Nesse momento. Você tá acompanhando o repórter Jackson Silva que estava junto aos policiais, inclusive no momento que os bandidos atiravam. O fuzil desse policial que está próximo ao Jackson trava duas vezes. Você vai ver os momentos de tensão. Esse é o momento em que os bandidos estão atirando e o policial não consegue revidar porque simplesmente aí o fuzil dele trava. Vamos fazer o seguinte? A gente vai pra um rápido intervalo. Nesse momento acaba de chegar a informação que um policial militar, infelizmente, está em estado grave, foi atingido pelos bandidos. 11h39, não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta, estamos juntos. O professor Lier Pires já aqui comigo. Sim, bora, professor. Falei, tá lapelado? Ele entendeu. Lapelado é tá com lapela, professor. É microfone, lapelado. Segunda-feira também. O macaco velho não mete a mão em com boca, Isabel. A gente fica esperando saber como é que a coisa tá. É, 11h42, gente, já chama o Caio, o Caio tá me chamando aqui, ó. Nesse momento, Caio Alex está acompanhando o enterro do pastor Anderson, marido da deputada federal Flor de Lis. Caio, é com você. Olha só, Isabel, o corpo dele chegou agora há pouco, aqui no cemitério Memorial Parque Niquiterói, que fica em São Gonçalo. A gente tem ali, ó, dezenas de, centenas de amigos, familiares, muitos políticos, pessoas, autoridades aqui de São Gonçalo vieram aqui dar o último adeus ao pastor Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos. Ele, como você mesma disse, é casado, que era casado com a deputada federal, a Flor de Lis. Nesse exato momento, eles estão fazendo uma oração e, dentro de mais alguns instantes, o corpo dele deverá ser sepultado aqui no cemitério. Muitas pessoas, né, chegaram aqui lamentando a morte do pastor dessa forma tão brutal. Somente 15 tiros foram disparados contra ele. A divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo, Tamboré e Marecá investigou o caso. E, ao longo da programação, a gente volta daqui, Isabel, trazendo mais informações com relação a esse crime bárbaro que já está sendo investigado. É com você, Isabel. Caio, daqui a pouco a gente vai voltar com você, inclusive com os detalhes dessa investigação. Tudo ainda muito no começo. Isso é complicado quando existe uma execução como essa. A principal linha de investigação é a execução. É óbvio que ninguém vai... Aí a família toda, eles tinham 55 filhos, 4 filhos biológicos e 51 filhos adotivos. A Flor de Lis, eu fui até essa casa já, professora, eu já gravei reportagem com eles, com a família, nessa casa lá em Niterói. Ainda está muito no princípio, as investigações a partir da própria vítima, né, para saber exatamente o que teria acontecido, se é mesmo a execução que leva todo mundo a crer, porque ninguém vai lá para assaltar, né, e acaba disparando 15 vezes na garagem de casa. A suspeita de que o cachorro tinha sido dopado, que leva a crer. Está aí a delegacia de homicídios, nesse primeiro momento, correndo contra o tempo, porque as provas são importantes, mas também respeitando a dor. Nesse momento você está vendo aí, ó, imagens ao vivo que o Caio Alex está acompanhando o enterro do pastor Anderson. Existem várias hipóteses, mas nesse momento a delegacia de homicídios de Niterói não dá ainda justamente para atrapalhar as investigações, não dá ainda, não confirma algumas hipóteses que seria um desentendimento familiar. Também existe a investigação diante das atividades, era um pastor muito ativo, né, conhecidos demais. A Flor de Lis, para quem não sabe, é a mulher, eu entrevistei, a mulher mais votada, a deputada federal, a mulher mais votada do Rio de Janeiro. O Caio, falando em Flor de Lis, ela, na imagem, você vê que, óbvio, é, né, extremamente abalada com o que tudo aconteceu. Ela conseguiu falar com os jornalistas? Olha só, Isabela, ela chegou agora há pouco aqui no cemitério, tá? Muito abalada, ela não conseguiu falar com a imprensa. Tentava até falar alguma coisa, mas chorava muito. De acordo com informações da divisão de homicídios de Niterói, a própria Flor de Lis, dois filhos e dois netos já prestaram depoimento na sede da divisão que fica em Niterói. E eles também estão analisando imagens de câmara de segurança. Uma primeira informação passada pela deputada, Isabela, foi que uma moto suspeita teria passado perto do carro quando ele chegava em casa. Essas imagens que foram analisadas pela própria divisão de homicídios, essa moto não foi vista. E a polícia já sabe que, para ter acesso à casa, a pessoa teria de utilizar aquele controle de portão. Então, eles acreditam que a pessoa que pode ter cometido esse crime eram três criminosos que estavam ali. Mas um dos integrantes possa ser alguém ligado à família. Quinze tiros atingiram o corpo do pastor. E desses quinze tiros, a polícia também já sabe que duas armas diferentes foram utilizadas para cometer esse crime. A gente tem aqui ainda, né, esse momento de oração. Uma ambulância foi mandada aqui para o memorial, o cemitério, porque as pessoas estavam muito abaladas. Tem pessoas também... A própria mãe do pastor passou muito mal também. Também a ambulância está ali, que o Jaime Costa mostra agora, as pessoas chegando, pediram até que a imprensa se afastasse um pouco para esse último momento de adeus ao pastor, que era muito querido. Eles tinham um trabalho social muito grande, até mesmo de abrigar, acolher crianças, né, abandonadas pelas famílias. Dos cinquenta e cinco filhos, quatro eram biológicos e outros cinquenta e um filhos que foram adotados. Agora, Isabela, eu vou te passar uma informação que chama atenção, tá? De acordo com informações colhidas de fontes da divisão de homicídios, esses tiros foram concentrados, principalmente na região do tórax e também na região genital do pastor. Essa hipótese não está sendo descartada e a polícia está de olho também no que pode ter acontecido. Eu com você, Isabela e Benito. É, a gente não vai aqui, mas a gente sabe que tudo é um recado e o crime fala por si, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir pessoas importantes hoje que passaram pela manhã no velório. Daqui a pouco a gente tem essas entrevistas. Caio, daqui a pouco eu volto com você para a gente falar mais sobre a investigação. E, assim, uma coisa, quem foi, foi para fazer o que fez, né? Daqui a pouco o Caio volta com a gente, porque agora você vai ver essa reportagem. Começaram a ser resgatados nesse final de semana os gatos que estão presos há dez dias no prédio desocupado por ordem judicial lá no centro de Niterói. Os moradores foram obrigados a sair às pressas e muitos, segundo eles, não tiveram tempo nem de retirar esses animais. A entrada do edifício está fechada com concreto e foi preciso uma liminar na justiça para autorizar o resgate pelas janelas. Ninguém sabe ao certo quantos bichos ainda estão lá dentro. Jackson Silva. Em uma das janelas, um gato buscando um local para sair. Nós não sabemos, na verdade, o número exato de animais, não sabemos se são muitos, se são poucos. E o tempo todo eles demonstram total desespero porque eles vão para a janela e, assim, dá a impressão de que eles vão cair a qualquer momento ou mesmo se jogar no desespero. Há mais de uma semana, dezenas de animais estão presos nos apartamentos deste prédio. Alguns chegaram a ser salvos, mas muitos continuam com fome e com sede. Este homem conseguiu fazer o resgate com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Eles estão meio estressados, meio pelo ridículo, muita fome, muita sede, né? Eu andei lá dentro, o ambiente é horrível, insalubre, fedendo muito, esgoto, caindo água, horrível. O resgate foi nesta sexta-feira. Eu pedi no Facebook ajuda, pedi para qualquer pessoa, estava desesperada, porque é uma vida. Por mais que, a princípio, ninguém ligou, ninguém se importou que tinha um gatinho ali, eu estou ficando até emocionada. Porque eu amo, eu amo os gatos e é uma vida que está ali. Nós recebemos essa denúncia das pessoas que moram por aqui para poder justamente resgatar. Então, conseguimos uma medida judicial, uma liminar da doutora Rosana Navega, para que o Hamdel, que é resgatista da CPDA, pudesse entrar nos 390 apartamentos e conseguir resgatar os gatos. O trabalho foi intenso, tanto de dia como à noite. O caminhão do bombeiro botou uma escada aqui, deu esse aparato para a gente, para mim, né? E a gente conseguiu subir pela escada em cima do caminhão do bombeiro. E aí o senhor entrou em alguns apartamentos? É, pelo relato dos vizinhos, onde estavam os gatos. A gente foi tateando os apartamentos que apareciam, né? Que eles apareciam aqui na janela. Tudo aconteceu no dia 7 deste mês, após uma operação decretada pela Justiça. Muita gente morava no local há mais de 20 anos. Eu pago minhas contas em dia e eles tirando a gente com a cachorra. Acordei hoje com a polícia, esmurrando as portas da gente, botando a gente para fora. As pessoas saíram às pressas, enquanto os animais ficaram trancados. Não deu tempo de eu tirar ele. Aí agora eu vi, passei, vi regatando os gatos, me deu aquela emoção. O modelo do céu, complicado, né, gente? A gente estava falando aqui, né, professor? São dois pontos que a gente tem que falar. Primeiro, ainda bem que são gatos. Se fosse cachorro, o gato ainda é mais esperto, assim, né? Agora, ali é um problema de saúde pública. A gente já viu isso, né? Ali, doutor Marcos chegando aqui. Eita, estava trânsito, meu filho. Não, estava trânsito, não me enrolei mesmo. Ah, seja bem-vindo. A gente está falando de gato, está preso lá na sua cidade. Falou de gato, eu apareci. Ah, meu Deus. Bom, vamos continuar, professor. Está faltando senso crítico nesse jornal, né? É, bom senso. Coragem a gente tem, bom senso a gente não sabe. Nem sempre, né? Agora, professor, a medida judicial, o problema é o seguinte. A gente estava falando sobre a questão de moradia. Nesse prédio, você falou que desde que você é novo, lá em Niterói, você vê esse problema de ocupação irregular nesse prédio, no centro da cidade. Eu e o Marcos somos de Niterói, né? Então, a gente acompanha essa habitação irregular aí há muitas décadas, na verdade, Duas ou três décadas, no mínimo. Então, é só uma situação que vem se arrastando. A gente sabe que o problema da moradia no Rio de Janeiro é muito grave. No Rio de Janeiro, como um todo, é muito grave. Niterói não é diferente. E o ideal é que a gente não chegue a uma situação como essa, né? Quer dizer, o poder público já teve muitos anos para atuar adequadamente, para poder remover essas pessoas com dignidade, dentro da legalidade, com respeito aos direitos humanos e não precisar chegar numa situação como essa. Em determinado momento, você tem uma liminar, a liminar tem que ser cumprida, evidentemente, com a ordem judicial, a gente não discute, né? A gente cumpre, essa é a lógica do processo do Estado Democrático de Direito. E aí, as pessoas saem, são evacuadas rapidamente, os animais ficam numa situação muito lamentável, né? Gatos ainda têm uma vitalidade maior, cachorro, e certamente alguns podem ter até falecido. 11h52. Um suposto arrastão assustou motoristas que passaram pelo túnel Rebouças, na galeria Sentido Centro. Em um vídeo divulgado, coloca aí na imagem, por favor, esse é o vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver carros voltando ali na contramão, cenas que a gente vê direto, né, meninos? Em outro trecho da imagem, as viaturas da PM passando, correndo. De acordo com a Polícia Militar, foram acionados para verificar informações sobre o possível roubo no local. No entanto, as equipes realizaram buscas pela região e não localizaram vítimas ou suspeitos. Doutor Marcos Amin, mais uma vez, boa tarde. Nesses casos, por exemplo, a gente vê pela cidade do Rio de Janeiro, eles são tão rápidos que, às vezes, quando a polícia chega, eles já botaram terror, vazaram, todo mundo já saiu, virou rotina, parece. Isso é muito brabo, se a gente falar para quem não conhece essa rotina nossa, né? Isabel, eu te dou razão em partes, né? Por quê? Realmente, é uma ação, ela pode ser muito rápida, mas o estado de vigilância que nos encontramos, muito pela realidade que vivemos... Sim, a gente fica apavorado. É, a gente fica apavorado com qualquer coisa. De repente, é um pneu furado, alguém... Uma razão, né? Sim, estou tirando a razão de ficar, como eu disse, né? Sim, eu já voltei na contramão da linha vermelha e descobri que não era nada. Era só alguém que estava ali, foi ajudar o outro e assustou, e todo mundo saiu correndo. Eu saí junto. Foi como eu disse, Isabel, é um estado de vigilância justificável, né? Pela realidade que a gente vive, mas a gente não pode já partir, né? Nós, que somos de meios de comunicação e também autoridades estatais, nós não podemos partir de pressupostos, né, Isabel? A gente tem que... Trabalhar com números, com barcos. Analisar casos concretos, né? Coisa palpável, né? Você tem que ter dados que levem a você ter certeza do que ocorreu. Está sendo feito um levantamento, até agora não há registro naquela região, de qualquer roubo ou arrastão, mas, obviamente, a vigilância é completamente justificável em razão do que a gente vive hoje na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Sabe onde teve, não tem imagens? Linha Amarela. Cheguei hoje na rádio, não vou dar o nome dela. Uma senhora de 50 anos que trabalha, não sei quantos anos, uma pessoa muito conhecida no meio jornalístico, apavorada ainda ontem com o filho dirigindo o carro, ela e o marido. Os bandidos interceptaram ela ali no acesso, em piedade, no acesso ali, em Amarela. E ela ficou muito nervosa e ela não achava o celular na bolsa. Ele falava, tia, você quer morrer? Eu vou atirar na sua cabeça. E o filho dela, ela com medo que o filho dela começou a querer enfrentar o bandido para não matar a própria mãe e é o terror que a gente vive. Ou seja, tem registro, tem tudo, não tem imagem, mas essa é a realidade que a gente está. E como disse o doutor Marcos, muitas vezes não é nada. É tanto desespero que a gente vai ficar apavorado, né? 5 para o meio-dia. Será enterrado daqui a pouco, a 1 da tarde, o corpo do motorista de aplicativo. Atingido por um bloco de concreto, arremessado de uma passarela em cima do carro dele. A passageira que ele transportava chegou a pular para o banco da frente e assumiu a direção. Quem conta essa história surreal para a gente é Caio Alex. Rodou. No carro, ficaram as marcas de um crime grave. O motorista de aplicativo Fernando de Souza Gomes da Silva, de 39 anos, morreu na madrugada deste sábado, na Avenida Castelo Branco, no Maracanã, na zona norte do Rio. Segundo as primeiras informações, a vítima teria sido atingida por um bloco de concreto, que atravessou o parabrisa, que foi arremessado de uma passarela. O bloco atingiu o Fernando no peito. Ele estava transportando uma passageira no carro. Com o impacto do bloco de concreto no carro, o pé do motorista ficou preso no acelerador. A passageira que estava com ele pulou o banco e assumiu o volante, para evitar que o veículo batesse aqui na região. O motorista chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu aos ferimentos. A divisão de homicídios da capital instaurou inquérito para investigar a morte do motorista de aplicativo Fernando de Souza Gomes da Silva. Os agentes estão atrás de imagens de câmara de segurança que possam identificar quem foi a pessoa que seguiu para uma passarela no Maracanã, com um bloco de concreto, para cometer o crime. Testemunhas estão sendo procuradas para prestar depoimento. Fernando era casado e deixa duas filhas. O corpo dele será enterrado nesta segunda-feira, a partir de uma hora da tarde, no cemitério de Inhauma, na zona norte da cidade. Olha só, aqui no Rio de Janeiro é surreal. Se você não morre de bala perdida, você pode morrer de concreto perdido, né? Duas coisas que eu gostaria de abordar e estava ouvindo aqui, doutor Marcos falando. A gente teve uma febre na linha amarela, não sei se vocês lembram, de bandidos que ficavam em cima da passarela ali, jogavam o paralelepípedo, foi Brasil também? Eu lembro de uma professora na linha amarela. Jogava para você se assustar para o carro e eles davam o bote assaltando vocês. Hoje pela manhã a gente discutiu uma coisa na redação e o doutor Marcos, aqui eu estava ouvindo ele conversando com o professor, provavelmente aí é o caso daquelas pessoas que ficam usando drogas, cada vez maior, entre o viado da mangueira ali em cima da Rádio Oeste, que acabam fazendo barbaridades, ou seja, um motorista, um trabalhador perder a vida com um bloco de concreto no peito, doutor Marcos. É, Isabelle, você vê o que é a negligência, né? Essa aglomeração de pessoas ali, usuários geralmente de crack naquela região, já vem de algum tempo. Eu me lembro de um caso que não é tão parecido com esse, mas também revela esse desleixo com esse tipo de população. Olha o bloco. O que aconteceu aqui bem perto, em São Cristóvão, quando desabou aquele muro, né? Era um caso que a gente passava por ali, bem fica São Cristóvão. Sim, sim, eu lembro. Era um caso que a gente passava por ali, via aquelas pessoas ali dormindo ali, até que aconteceu um desastre. Dessa vez, essas pessoas foram quem certamente proporcionaram esse desastre, né? Esse vagabundo que fez isso, né? O usuário ali, morador de rua, que atacou essa pessoa e cometeu... Ou coisa ruim, né? Ou coisa ruim pra fazer um troço desse, né? Mas é uma situação que é negligente, né? Você deixar aquelas pessoas ali, uma hora alguma coisa vai acontecer. Infelizmente, aconteceu com um trabalhador que nada tinha a ver, né? A passageira, a gente estava comentando aqui, o professor Lier, foi carioca na veia, né? Pulou ali pro branco da frente, foi ninja, né? É uma sagacidade imensa de quem vive no Rio de Janeiro, própria de quem vive no Rio de Janeiro, conseguiu sumir o volante e não ter um desastre ainda pior. De repente, ela subia ali o canteiro, pegava um carro que vinha de frente. Matar outras pessoas, ela mesmo. A ela e a outras pessoas. Ela poderia ter sido vítima, né? A gente está fazendo uma via mega conhecida. Outras pessoas poderiam ter sido vítimas se ela não fosse tão sagaz, né? Diego falou uma coisa agora também, além da gente estar falando ali, menos de 24 horas depois, todo esse local estava tudo interreditado, que estava a Copa América. A gente está falando do Maracanã, onde morre o trabalhador. Não que isso daí possa acontecer lá no fim dos Cafundó da Avenida Brasil, mas alguém morrer com um concreto no peito, o cara provavelmente é trabalhador de Uber porque perdeu o emprego, porque já vem de uma dificuldade, ganhando ali o dinheiro dele com um passageiro. Tomar um do nada, do nada você está passando a tomar um bloco de concreto no peito, gente. Isabel, olha, ali é o Maracanã e é o UERJ, né? Nós temos que lembrar também é o UERJ. E naquela pracinha lateral ao UERJ ali, do lado oposto ao Maracanã, tem uma concentração de usuários de crack que está absurda. O viaduto de acesso à mangueira é qualquer hora do dia, são os dias ali. Então, assim, você tem aquela concentração imensa de pessoas. Essas pessoas já estão ocupando a calçada embaixo do metrô. Eu passo ali regularmente, né? Então, eu vejo as pessoas já estão ali com pequenos acampamentos e aquilo que a gente comentava, Isabel, até em relação à matéria anterior lá da desocupação do prédio no Iterói. Essas pessoas vão se concentrando ali, vão se estabelecendo, vão construindo, inclusive habitações, sem que o poder público haja adequadamente e preventivamente. E quando esses problemas graves acontecem, porque isso que aconteceu é de uma extrema gravidade, um bloco de concreto sendo projetado em cima de um trabalhador. Isso é uma coisa muito grave. As consequências poderiam ter sido ainda mais danosas, o doutor Marcos já comentou aqui, se essa passageira não tem a habilidade absurda, a presença de espírito absurda de conseguir assumir o controle desse carro. Ela também poderia ter sido vitimada. E outras pessoas. Outras pessoas nas calçadas, enfim, também poderiam. Você falou muito bem. Estava até com o grade do evento ali. A época de Copa América, ali está lotado. Ontem tinham 20 mil pessoas no Maracanã. Enfim, a gente precisa de uma atuação preventiva e definitiva da prefeitura nessa região que está se degradando muito rapidamente. Inclusive, a Patrícia Radlisch está ao vivo no cemitério de Inhaúma e tem mais informações para a gente. Uma coisa, Pathy, é você já estar no velório de um parente, o que é uma comoção absurda. Outra coisa é você tomar um choque desse. Você ter o seu filho, o seu marido que sai para trabalhar, você morre de medo de qualquer um de nós, do que a gente falou agora, de tomar um tiro, de ser assaltado, isso, aquilo. Mas você não consegue. Eu imagino as pessoas aí não conseguem ainda cair, literalmente, a ficha de que o cara morre atingido por um concreto jogado, uma placa de concreto jogada de cima de um viaduto em plena Rádio Oeste. Isabelle, boa tarde. Isso mesmo, o Rio de Janeiro, ele produz histórias de violência que muitas vezes são surreais. E como você afirmou, aqui no velório do Fernando, as pessoas ainda estão em estado de choque, sem acreditar. Aqui ao meu lado está a Simone, irmã mais velha do Fernando, são só os dois. E a Simone estava me dizendo o seguinte, o Fernando trabalhou como motorista de aplicativo, aí ele parou para ajudar a cuidar do pai, que tem Alzheimer, e também da mãe, que tinha sofrido uma queda em casa. E ele tinha retornado a trabalhar como motorista de aplicativo havia uma semana. Simone, boa tarde. Obrigada pela tua gentileza de falar com a gente ao vivo. Todo mundo ainda em estado de choque pelo que aconteceu. É, estamos assim... Ninguém acredita muito. Eu mesma só acreditei. Nem estou acreditando ainda, porque eu estou vendo ele dentro do caixão. Porque foi uma coisa tão bruta, tão surreal de receber uma notícia dessa e da forma que foi, entendeu? Meu irmão vai virar estatística, minha família também, a família de Lacerada, vitimizado pelas vítimas da sociedade, entendeu? Infelizmente, está aí. O Rio de Janeiro está desse jeito, entendeu? Isabel, antes de passar a Simone para você fazer pergunta a ela, eu vou chamar o Wagner. O Wagner é taxista. Ele que estava no carro atrás do Fernando. Wagner, o que é que você viu? O que é que aconteceu? É, eu não percebi quando a pedra atingiu o carro. Eu só vi, eu devia estar uns 200 metros atrás, e vi o carro vindo desgovernado. Achei que pudesse ser uma briga dentro do carro, um assalto, alguma coisa. Diminui, e quando o carro parou, é que eu fui ver que o parabriso de anteiro estava estourado. Eu, na mesma hora, desci do carro, e presenciei o Fernando atingido, agonizando, e a placa de concreto no fundo do carro, do lado do carona. Na hora, o que passou pela tua cabeça? Que alguém ali de cima jogou essa placa? Você não chegou a ver exatamente esse momento, né? Que a pessoa jogou. Não, não deu a perceber o momento que a pedra caiu. Mas, o que eu pensei foi que pudesse ser uma ação criminosa, né? E que veio, porque já vimos em alguns casos aí, pessoas atirando pedra nos carros para que os carros parem, para que eles cometam os assaltos. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Foi isso, né? Isabelle, com você. Antes de eu falar com a Simone, doutor Marcos, a Simone fala uma coisa muito importante ali. Quando a gente tem um crime como esse, em que você tem o assalto, em que você tem isso, aquilo, a gente vê muitas vezes, ah, foi preso, fulano de tal. No caso como esse, que seriam o que ela diz, vítimas da sociedade, que a Simone, em toda a sua revolta, tem toda a razão dela falar o que ela quiser. Ou seja, se forem usuários de crack daquela região, como que fazer a pena, como se penalizar, como se investiga para dar uma resposta para essa família, principalmente? Isabelle, diligenciando o local, ouvindo testemunhas, as pessoas comentam, os próprios usuários, aqueles que têm o mínimo de consciência, sabem que foi feita uma coisa errada e sabem quem foi. Há métodos de você conseguir investigar isso, Isabelle. Mas o mais importante, Isabelle, é essa ação em relação a esse tipo de pessoas, que já foram vítimas, como eu disse, no caso de Benfica, que agora são autores. E muitas das vezes o poder público, municipal, estadual, quer atuar com uma forma mais veemente, aí vem um monte de gente tentar proteger, dizer que não pode ser internado, não pode ser retirado daquele local. E isso cresce de uma forma que parece que você joga fermento, né? Você não pode retirá-los daquele local, você não pode interná-los, né? E não fazem nada também, né? Deixam eles lá. E o problema fica gigante, como está? O problema fica lá. Eles querem que o problema fique lá. Só aparecem quando o Estado tenta intervir de alguma forma, né, Isabelle? A gente precisa encontrar uma solução para esse tipo de problema. É um problema que pode gerar efeitos nefastos, não só para a população, mas também para aquelas pessoas que estão naquela condição. Então é uma forma de protegê-las também. Também. Concordo plenamente com o que você disse. Cadê, o Pathy, eu gostaria de falar com a Simone, só para a gente encerrar aqui, o mínimo que a gente pode fazer, adiante, ela já falou, você já falou, sobre a importância do Fernando. Quem vai cuidar desses pais agora? Eram os dois, só apenas. E o Fernando, que provavelmente faz parte desses milhões de desempregados, que de alguma forma querem ganhar a vida e ganham a vida como motorista de aplicativo, estão sujeitos a tudo isso, mas nunca ela iria imaginar que ela recebia uma notícia com o irmão dela morto de uma forma como essa, né? É, realmente, nunca imaginei, acordei, acordei não, porque por algum acaso eu tinha perdido o sono com um telefonema no meu telefone identificando o irmão. Eu, na mesma hora, sinceramente, eu pensei que fosse meu pai. E era o Wagner falando comigo, porque ele conseguiu acessar o telefone do meu irmão, que naquele momento estava desbloqueado, porque o aplicativo estava aberto. Então, ele conseguiu entrar em contato comigo. A princípio, eu pensei que estavam de brincadeira com essas coisas sem graça que eles fazem aí. Mas ele começou a falar e eu não estava acreditando. Comecei a acionar um e outro para ver se conseguia ir para o local, porque eu moro, eu resido em outra cidade. E... Foi. Foi. Simone. Muito doloroso, Isabelle. Muito doloroso. E o Wagner estava dizendo, Isabelle, que ele voltou ali na passarela e viu vários blocos de concreto ali como se eles estivessem já preparados para serem lançados ali de cima. Quer um de nós, ou mais de um de nós, né? Obrigada, Pathy. Dá um abraço na Simone. O Wagner, taxista, que ajudou e é importante para a polícia, né, doutor Marcos, como depoimento, que é a primeira pessoa que socorre ali o Fernando e a passageira que estava dentro do carro. Meio de oito. Cinegrafista morre e outras duas pessoas da família dele ficam feridas dentro de casa durante um tiroteio no Morro da Coroa, no Catumbi. Os parentes das vítimas acusam a polícia de ter feito os disparos. Veja. Rafael Silva Santos morreu depois de ser atingido por um tiro no peito. Ele estava dentro de casa com a família tentando se proteger do tiroteio. A irmã dele e o sobrinho também foram baleados. Ela deu operação na coroa. A gente invasou, a gente morou na primeira casa. As polícias estavam na rua Oriente, Santa Tereza, parte alta de Santa Tereza, dando tiro. O meu portão foi todo furado, a gente estava na sala se protegendo. Meu marido, meu cunhado, meu afilhado foram tudo baleado. Rafael e os outros feridos foram trazidos aqui para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio. A família está inconformada com o que aconteceu e acusa a polícia de ter efetuado os disparos. Meu irmão está aí morto graças à polícia do Rio de Janeiro que ficou dando tiro ao esmo porque pode mandar a perícia e na minha casa. Minha casa fica fora da favela e eles deram tiro lá do alto. O tiroteio começou nas primeiras horas da manhã deste sábado, depois que traficantes de uma facção rival tentaram invadir o Morro do Falé. A polícia foi chamada. A casa onde Rafael morava fica num dos acessos à favela. Ele trabalhava como motoboy e prestava serviços para emissoras de televisão. Os outros baleados já receberam o alto do hospital. em nota, a polícia civil informou que o caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da capital e que diligências já estão sendo realizadas para saber de onde partiu o disparo que matou Rafael. Já a polícia militar declarou que as vítimas foram atingidas durante um confronto entre facções rivais e que vai colaborar com as investigações da polícia civil. A gente está vendo a imagem, mostraram hoje a casa do Rafael e é bem no acesso. Eu não consigo identificar porque muitas vezes a comunidade... Essa é a imagem muito forte, né, gente? No momento que a mãe do Rafael fica sabendo da morte dele. O Rafael, ele trabalhou como motoboy e depois realizava serviços de imagens para diversas emissoras de televisão. Por isso, desde sábado, desde a tarde, do final da tarde de sábado, quando aconteceu, na minha timeline, todo mundo falando, gente da Band. Hoje, a Camila Greco, que é minha colega repórter da Band, colocou uma coisa muito triste, além da morte óbvia, ele completaria hoje 35 anos de idade. Ele vai ser enterrado no dia do... Inclusive, daqui a pouco nós vamos ao vivo. Agora, o Fabinho já está lá? O Fabinho está ao vivo acompanhando o velório do Rafael no cemitério do Catumbi e ele tem mais informações para a gente. Fabinho, é com você. Pois é, Isabelle, a mãe do Rafael está aqui inconsolável. Estou aqui ao lado da Monique, que carinhosamente vai nos atender. Eu trabalhei muito com o Rafael na Bandeirantes. Muitas vezes, o Rafael foi buscar as imagens, a reportagem no cartão de memória que nós fazíamos. A matéria da rua, né? Bom, vamos lá, Isabelle. Aqui ao lado, o Rafael, ele foi atingido ao lado da família. Ele estava sentado à mesa, almoçando com a família no momento em que ele foi baleado, atingido no peito. Essa é a perna do sobrinho dele de 12 anos. Foi baleado na perna, um tiro de raspão também dentro de casa. aqui ao lado, a irmã do Rafael, também atingida no joelho, dentro de casa. Ela agora está aqui velando o corpo do irmão e o sobrinho também baleado, acompanhando o velório. O Rafael estava sentado à mesa, à mesa, às três horas da tarde, almoçando com a família, quando ele foi atingido no peito. E, lamentavelmente, não deu tempo para socorrê-lo. Bom, a Monique vai falar com a gente aqui. Monique, fala o que o seu coração pede para dizer. Como é que foi? Como é que tudo aconteceu? E fica à vontade, conversa com a Isabelle e Benito, por favor. Estamos na mesa, todo mundo almoçando, quando tudo começou. Eu consegui pegar minha filha e ir para a sala, tentar se proteger. Quando eu cheguei na sala, eu só escutei todo mundo já gritando. Me desesperei, deixei ela e voltei para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, infelizmente, o velho estava caído. Tive que esperar muito tempo para ter socorro. felizmente. Eu vou trazer aqui para mim, porque é muito complicado. O Fabinho Barreto trabalhou muito tempo e infelizmente está sendo muito difícil. A gente até pensou porque o Fabinho Barreto conhecia muito o Rafael. Então, eu imagino como é difícil você trabalhar durante o velório, ter que trabalhar durante o velório de alguém que fosse ser amigo. Hoje, quando eu vi a postagem da Camila, de outras pessoas, o Fabinho também trabalhou na Band, conhecia muito o Rafael. O menino, o Rafael, tinha uma história muito parecida de muitos amigos meus aqui. Capitão América tem uma história muito parecida. São pessoas que começam em televisão, assim como eu vi o Fabinho falando, o Capitão América buscava os cartões, nem eram cartões, né, Capitão? Eram fitas ainda em que a gente rolava o texto. Então, esse contato que a gente tem com eles é muito forte, a sua matéria depende deles para chegar, para ir para o ar, matéria boa que vai para o ar. E o Rafael teve a história, a trajetória de muitos desses meus amigos aqui, estou usando o Capitão, que começou como motoboy ajudando a gente como repórter e acaba tendo o sonho vendo cinegrafistas, curioso e o Rafael, todo mundo que fala falando curioso, querendo saber, aprender e tudo mais e acabou trabalhando como motoboy e também fazia imagens para várias emissoras de televisão, pelo que eu vi ali para praticamente todas as emissoras de televisão, principalmente nos grandes eventos, por isso as pessoas falando do Rafael. E aí a imagem, a gente fica muito consternada em relação a ver a irmã dele falando, principalmente que eu acho não só a morte de um cara tão jovem como esse, mas principalmente de você ver a cena, de você ver o desespero, essa imagem, por favor, gente, essa imagem é bem forte, você acabar vendo a morte do seu irmão dessa forma. Eu acho que são os traumas da violência do Rio de Janeiro que a gente fala em números, a gente está falando do Rafael aqui, que eu não cheguei a conhecê-lo, mas pelas pessoas que conheciam, que relataram, a gente fala em vários casos no Rio de Janeiro, a gente acaba passando para outra história, falando de outras, a gente tem mais de uma pessoa que a gente vai mostrar que está sendo enterrada, três enterros hoje. E assim, a investigação, doutor Marcos, que a gente está falando aqui, até o Diego está comentando aqui comigo, a investigação, a gente tentou o coronel Mauro Flis, que falou que no momento pela manhã tinha uma invasão, esses tiroteios que a gente sabe dessa guerra que você sempre explica para a gente, trifacções, e a Polícia Civil falou que está investigando, principalmente a partir do momento, não só a perícia, como o tipo de cápsula, a perícia no corpo, vai conseguir dar uma resposta mais efetiva para o que teria acontecido naquele momento no final da tarde, às três da tarde. Isabelle, eu não tenho dúvidas disso, eu já disse, volto a dizer, que se eu fosse familiar de alguém, de comunidade que fosse baleado, eu também imputaria a polícia, não é... O medo deles é o tempo todo, é refém do domínio do pânico, do pânico, sobre o domínio do medo, tanto pessoas que moram em comunidades carentes, dominadas pelo tráfico, como também pela milícia, e principalmente naquela região ali do complexo de São Carlos, Catumbi, Santa Teresa, Coroa, Falé Fogueteiro, Querosene, aquela região em si é disputada desde que eu me entendo por gente, por facções criminosas. Foi ADA, agora virou TCP, algumas comunidades ali, a parte ali do Falé Fogueteiro dominada pelo Comando Vermelho, e essa disputa que está havendo ali, principalmente no Morro da Coroa, no Morro do São Carlos, com muitas pessoas que eram de determinada facção e se mudaram, pularam para outra facção, antigos narcotraficantes que estão ali baseados na Zona Sul tentando retomar pontos de droga naquela região, a gente conhece bem essa região, a equipe da DRAI conhece muito bem essa região, um site que é voltado a essa parte de criminalidade, houve um debate ali muito interessante, quem quiser é só pesquisar que vai saber o que ocorre naquela região ali, então é muito mais do que essa história trágica e várias outras que orbitam essa problemática de segurança pública do Rio de Janeiro que se resume a uma expressão, Isabelle, disputa de território. Agora você falou uma palavra, eu falei terror, mas eu acho que o pânico é, porque o relato da irmã de estar almoçando três horas da tarde, como todos nós estávamos, que se almoça um pouco mais tarde, no final de semana, e aí do nada você sai correndo, abraça a tua filha, como ela falou, e quando você volta para a cozinha da sua casa, não vou nem narrar aqui, porque é crueldade fazer com ela, é o que ela já explicou para a gente, agora a polícia militar diz que desde as primeiras horas do dia, estava tendo alguns tiroteios, eu sei que vocês não moram dentro da comunidade, a casa do Rafael é no acesso, mas vocês ouviram esse tiroteio, ou quando você ouviu o tiroteio, já aconteceu isso tudo que você relatou? Eu ouvi o tiroteio, só o tempo, eu consegui, felizmente. Obrigada, eu acho assim, é muito complicado, a gente não vamos... Desculpa, a Isabela está muito... Não, não, eu vou com o Caio Alex que está me chamando aqui, Caio Alex tem as informações, foi enterrado agora há pouco, o corpo do pastor evangélico Anderson do Carmo, ele foi executado com 15 tiros, daqui a pouco até vou falar sobre isso, que a gente vai falar mais sobre a investigação, Caio está me chamando, fala Caio. Oi, Isabela, a gente está aqui, eu vou tentar chegar aqui na Flor de Lis, Flor, a Flor de Lis está aqui para tentar falar com ela, é porque as seguranças afastaram um pouco mais do pessoal da imprensa, não estava deixando chegar, a gente está tentando chegar aqui agora, tem salva de palmas, tá, Isabela? O corpo do marido dela acabou de ser enterrado aqui no cemitério, aqui, a gente foi fechada aqui, tá vendo? Eles não permitem que o pessoal da imprensa fique chegando até mais perto dela, estou chegando aqui mais perto, está bastante emocionada, né? Claro. Por tudo que aconteceu, enfim, entristecida, o enterro acabou de acontecer, agora há pouco, agora há pouco, aqui também, eles estão saindo, nesse exato momento, para poder levá-la para casa, né? Enfim, esse momento de dor aí para a família, para todo mundo, colocada nesse carro aqui, está exatamente. Caio, faz o seguinte, vem aqui comigo, que você está vendo aí, com certeza a segurança e tudo mais, o Caio daqui a pouco volta comigo, deixa ele se posicionar, que ele nem está conseguindo me ouvir, você vai ver agora a reportagem completa de tudo o que aconteceu com a morte, a gente já pode falar, né? A execução do marido da deputada mais votada do Rio de Janeiro, a Flor de Lis, você vai ver o que aconteceu. Rodô. Na calçada onde o marido foi baleado, Flor de Lis desabafou. Essa violência que está imperando o nosso Estado, que tem que acabar, tem que ter um jeito, tem que recuar, do jeito que está, não pode continuar, quantos mais inocentes vão ter que morrer? São 55 filhos, agora sem pai. O crime aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã deste domingo. Flor de Lis e Anderson do Carmo tinham acabado de chegar em casa em Niterói. Segundo a deputada federal, o marido voltou ao carro para pegar algo que tinha esquecido e nesse momento foi cercado por 3 homens encapuzados que atiraram várias vezes. Eu só fui dar um passeio com meu marido, mais nada, gente. só um passeio que acabou dessa forma e perdendo a vida para tentar proteger a casa, proteger a família, o que ele tentou para evitar que, infelizmente, abriu o portão da garagem e ele tentou evitar que eles entrassem dentro da casa. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família. Vizinhos acordaram com o barulho dos tiros. mais de 10 tiros por aí e aí depois começou a falação, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu só sei que houve essa sequência de tiros. Eu fiquei assustado, né? Como todo mundo aqui, aqui é bastante tranquilo, silencioso e de repente, no meio da madrugada, a gente tinha acordado assim. Anderson do Carmo tinha 42 anos. Era pastor evangélico e secretário-geral do Partido Social Democrático, o PSD, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado pelos filhos para o hospital. Essa família não tinha nada para ter um fim. Ele não tinha nada. Ele não tinha ódio de ninguém, ele não tinha inimigo, ele não tinha nada. Ele era um homem e ele era um pastor, apacentador, amigo, um coração maravilhoso. Uma das hipóteses com que a polícia trabalha é de que Anderson tenha sido vítima de execução. Os criminosos efetuaram pelo menos 15 disparos contra ele e depois fugiram sem levar nada. À tarde, Flor de Lis prestou depoimento por quase três horas. Muito abalada, ela saiu sem falar com os jornalistas. A polícia também ouviu três filhos do casal. Flor de Lis liderou um culto em homenagem ao marido. Anderson era muito querido. Em 25 anos de casamento, ele e Flor de Lis tiveram 25 filhos, sendo 21 adotados. O casal precisou recorrer à justiça pelo direito de adotar todas as crianças. Ele ainda cuidava da carreira de Flor de Lis, que além de pastora, é cantora gospel. Flor de Lis ficou conhecida pela história da superação no Jacarezinho, favela onde foi criada e sofreu perseguição por ajudar menores em situação de risco. No ano passado, ela teve a quinta maior votação para deputada federal pelo estado do Rio. A notícia da morte de Anderson chocou os amigos da família. Tudo que ele fazia era pensando em alguém, pensando no próximo, tirar pessoas da rua, meninos do tráfico, pessoas que sempre jogavam a gente para cima. Não tem nem como mensurar isso, não. A gente tem que tentar juntar os cargos aí. A pessoa que sempre queria o bem dos outros. Eu já fui na casa da Flor de Lis fazer a reportagem. É uma casa em Niterói, é uma casa gigante, são 50, fazendo uma correção, são 55 filhos, sendo 4 filhos e 51 filhos adotivos. E os dois têm 25 anos de casamento. Inclusive, quando a Flor de Lis fez o primeiro resgate, ela ainda não o conhecia, depois ela logo em seguida conheceu e também fazia parte dessa história da Flor de Lis, que é a deputada federal, mulher mais votada do Rio de Janeiro. Agora, doutora Amin, muito se falou em tentativa de assalto, eu posso estar errada, mas assim, tentativa de assalto em que alguém descarrega no peito e na parte da genitália, como disse ali o Caio, 15 tiros, não me parece uma tentativa de assalto que terminou em latrocínio. Isabelle, a gente não tem regra em relação a isso, né? Sim. Pode acontecer um latrocínio com muitos disparos, como pode acontecer uma execução com um único disparo. Sim. Então, a gente, investigador, investigadores, não se pauta só por um aspecto, a gente se pauta por um conjunto de aspectos, por um conjunto de elementos que formam todo um cenário que aí sim desencadeiam uma linha de investigação, né, Isabelle? Desde o início do fato, desde o início de tudo que aconteceu, já falaram em latrocínio, já falaram em crime político, né, o pessoal gosta muito, vê muito CSI e acha que é muito fácil investigar. Não é. Não é muito fácil investigar. A linha de investigação já está caminhando para outra direção, né, a DH tem uma expertise muito grande em relação a isso, então não adianta, né, vir para a televisão. É porque por ela ser deputada, muitas vezes pode ter falado, ah, já deve ser crime político, isso é isso, né? Não, Isabelle, não é descartada a hipótese, obviamente que não, ele tem envolvimento com a política, ele tinha pretensão de lançar a deputada prefeita de São Gonçalo, então tudo isso faz parte de um cenário, né, mas não adianta pessoas, né, virem a público ou falar para a polícia, não, porque isso foi um latrocínio, está se atrasando, hein, está se atrasando, né, porque aqui não tem nenhum idiota, né, quem está ali, o mais bobo ali, que investiga aquilo ali é a polícia, é policial, e do Rio de Janeiro, né, e contra fatos no argumento, numa investigação como essa, que você tem uma vítima com 15 tiros, tal, a polícia, ainda mais com a DH que você trabalhou lá há muito tempo, Isabelle, não só, como eu disse, a quantidade de disparos, mas a disposição, os locais, a forma como foi, a filmagem, a filmagem, a filmagem, a filmagem, a filmagem, a filmagem revela, muito mais do que as pessoas podem pensar, né, a forma como é abordada, a expressão corporal, o comportamento da vítima, o comportamento do autor, tudo isso é analisado porque tem expertise no assunto, né, então não adianta fazer prognósticos, é, é, já nesse início, né, porque quem fizer, já passa a ser ainda mais suspeito, né, principalmente se tiver algum tipo de relação com a vítima, a pessoa vem dizer, não, foi isso, foi aquilo. Se for execução, a gente sabe que a importância é analisar a partir da vítima pra se chegar no autor, né, Doutor? Se for execução, Isabelle, aí a principal fonte de investigação é a vítima, né, o histórico da vítima, suas animosidades, sua relação familiar, sua relação de amizade, sua relação profissional, suas relações, ou sua relação amorosa, né, tudo isso é investigado, Isabelle, pra sim, poder se dirigir, ou se seguir numa linha verdadeira de investigação. Isso que você me falou, é, Diego? Isso que você... Urgente, é isso? O Extra Online acaba de subir na agência uma nota dizendo que o governador, o Wilson Witzel, foi isso? Foi isso, gente? É isso mesmo? Cadê? Tá aqui. Coloca no telão, então, pra mim, por favor, aqui na imagem, o que subiu agora, tá a reportagem, mas cadê? Onde tá a declaração dele? Segundo a... Cadê a gente? Me ajuda aí. Aqui, ó. A morte nos causa muita perplexidade. Ontem estive com o secretário de Polícia Civil e ele me disse que há suspeita de que um dos filhos adotados não foi... Seria um dos filhos adotados. Não sei se formalmente ou informalmente teria praticado o crime. Agora, está nessa linha de investigação. Entendemos que é um fato lamentável, espero que tudo seja rapidamente esclarecido. Vamos acompanhar a investigação. Doutor Marcos falou uma coisa aqui, a partir da vítima. Se for em execução, é a principal fonte de informação, né? Não tenho dúvida disso, Isabel. O histórico da vítima, todas as relações interpessoais da vítima... E nesse caso, são 55 filhos... A forma com a qual a vítima se relacionava com quem é do seu ciclo íntimo ou de amizade ou fraternal, paternal, enfim, relações amorosas, relações profissionais, tudo isso é investigado. Em se tratando realmente de uma execução, a principal fonte de informação é a vítima. Nesse momento, doutor Marcos, como que vocês acham? Porque a gente está falando, a polícia trabalha, vocês sempre falam, Isabel, a polícia não trabalha de forma passional, ela é fria, técnica. Nesse momento que você tem uma execução ou investigação de uma linha de execução e a família ainda está no momento de enterro, é respeitado, mas também tem que se ir logo atrás da prova, é importante correr contra o tempo, né? Isabel, não quero que você ou qualquer pessoa me interprete mal, o momento respeitado, vírgula. Ali a polícia está fazendo um trabalho que é importante. Para dar até para a própria família, né? Não só para aquele caso, mas para a sociedade. É um crime de homicídio, a vítima, o sujeito passivo não é a família ou aquela pessoa, o sujeito passivo é o Estado. Então, a polícia tem um dever, né? Obviamente, guardados os limites éticos e morais, a polícia tem o dever de investigar. Então, não há... Ah, não, tem luto de tantos... Não existe isso, né? Então, a partir do momento em que há uma suspeita, uma fundada suspeita, de que há relação familiar nesse contexto, né? Isabel, eu já tive problemas, inclusive, com familiares de vítima. E depois, eles vieram me pedir desculpa. Porque dá a resposta, né? Porque ali eu estou fazendo o meu trabalho e o trabalho para descobrir quem matou aquela pessoa que ele tinha adquirido daquelas pessoas, entendeu, Isabel? Inclusive, eu quero ponderar... E naquele momento, no momento inicial, o protocolo do DH se inicia desde o momento que a polícia chega no local, com a investigação do local imediato, do local mediático... Comportamento das pessoas. E também, sim, o comportamento das pessoas, né? Então, é necessária, sim, a oitiva de todos que fazem parte do círculo íntimo daquela pessoa. Não vou fazer aqui ser cruel, estou só fazendo um contraponto, não estou falando que é o caso, mas no caso da Suzane von Richthofen, os policiais civis perceberam e pegaram a linha de investigação a partir do momento de ver o comportamento de uma filha que faz um churrasco com o namorado uma hora depois de ter enterrado o pai e a mãe. Então, é importante. Agora, eu só quero também fazer um contraponto aqui, com todo o respeito mesmo, porque a gente está falando de investigação e a gente fala da violência do Rio de Janeiro todos os dias aqui, mais de uma hora por dia, mas quando a deputada fala essa é a violência, óbvio que ela está anestesiada, pô, marido de 25 anos, morto dessa forma na porta de casa, essa violência do Rio de Janeiro, não sei o quê, mas nesse caso, se for execução, professor Ler, não é a violência do Rio de Janeiro, porque quem quer executar, você pode estar, sei lá, no paraíso, numa ilha, a pessoa vai lá e vai te executar, entendeu? Então não é por aí, né? Pois é, a violência, ela é retratada aqui, por nós todos os dias, comentada, enfim, noticiada, a população do Rio de Janeiro vive isso na pele cotidianamente, mas esse caso específico, ele não parece exatamente um caso vinculado a essa criminalidade geral que nós vivemos cotidianamente no Rio de Janeiro. Ele tem cara de um crime de execução mesmo, um elemento que está muito mais vinculado. As relações, digamos que pessoais ou familiares da vítima do que efetivamente a esse contexto mais geral de segurança pública. A gente sabe que existe ali muita dor, muito sofrimento, né? Mas não parece realmente um caso de crime geral, né? Há um caso muito particular ali, esse alvo foi muito bem escolhido, o momento, as circunstâncias, né? E certamente a polícia irá esclarecer, mas a dor da família, dos amigos, é uma coisa realmente imponderável. Tem pouco tempo que eu estive com a Flor de Lies, vou aqui mandar um abraço para a Flor de Lies, que faz o trabalho social há tantos anos diante dessa dor, mas a gente está falando aqui da investigação, né? Meio dia 33, vamos ao vivo à redação, mais uma tragédia no fim de semana, dessa vez em Nova Iguaçu, uma adolescente de 17 anos foi morta durante uma tentativa de assalto a um carro de um motorista de aplicativo. Salute ao Filó, tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Salua. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Mais uma notícia triste da violência que vive o Rio de Janeiro, todo o Estado, isso aí aconteceu na Baixada Fluminense, está aí a foto da jovem, a adolescente Emily Gomes dos Santos, de 17 anos, ela voltava para casa em uma corrida do aplicativo 99 com a família dela na madrugada do último sábado, quando bandidos cercaram o veículo e anunciaram um assalto. Esse caso aconteceu no Parque Laranjal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as informações, Isabelle, que chegaram aqui pra gente, um dos criminosos estaria muito nervoso e acabou atirando aí, acertando a Emily, que foi atingida na cabeça. A adolescente chegou a ser levada à UPA de Comendador Soares, mas não resistiu. A polícia está investigando esse caso, encontrou já um carro abandonado na rua dos quartéis, que pode ser o veículo onde a vítima estava com a família. O corpo da jovem, da Emily, vai ser enterrado hoje, às três da tarde, no cemitério de Nova Iguaçu. Isabelle. Olha só, quando você fala assim, volta de Uber, que é mais seguro para o teu filho, adolescente, a gente, infelizmente, esse pai que eu vou falar agora, que é o seu Benivaldo de Freitas, que está no cemitério lá de Nova Iguaçu, vai falar ao vivo com a gente. Seu Benivaldo, primeiro todo, não sei nem o que falar para o senhor diante dessa inversão da vida, só está enterrando há poucas horas de enterrar a sua filha. Mas, quando a gente, pensando que ela voltando de Uber, ela estaria mais protegida, aí, diante disso, ver isso sim, a violência que assola tantas famílias acabou chegando à porta do senhor, né? Eu não aconselho mesmo andar de Uber, porque a violência hoje está de todas as formas, entendeu? O que aconteceu com a minha filha vem acontecendo com muita gente aqui, entendeu? Então, eu só queria pedir uma coisa só, eu queria pedir para as autoridades, para as pessoas responsáveis, para olhar um pouco aqui para a Baixada, porque a gente que mora aqui há muitos anos, a gente, eu, por exemplo, tenho 30 anos aqui, eu já andei muito aqui, ia para as festas, não tinha Uber, não tinha nada, a gente andava na rua, andando, só que hoje a violência está muito grande, muito grande, o que aconteceu com a minha filha foi uma fatalidade, eu sei, podia acontecer com a filha de qualquer um, como vem acontecendo com muitas outras pessoas aí, só que, eu só queria pedir o que eu estava falando, pedir para as autoridades, olhar um pouco aqui para a Baixada, porque aqui o povo é mais humilde, o povo é mais pobre, entendeu? Não quero dizer que a violência não acontece no Rio de Janeiro todo, acontece em todo o estado, mas aqui nós estamos abandonados, aqui está pior, nós estamos vivendo aqui um momento de muita tragédia, muita violência, entendeu? as pessoas hoje não têm mais mais sentimento por ninguém, já chegam, se chegasse, assaltasse, levasse os pertence, não, eles já chegam atirando, foi o que aconteceu com a minha filha, eles nem viram quem estava dentro do carro, eles chegaram e atiraram, atiraram, queria saber quem estava, infelizmente, aconteceu com a minha filha, acertaram ela, ela foi a vítima, Isabelis, boa tarde para você, boa tarde a todos, a vítima estava dentro do carro com a tia e com a prima dela quando passava pela estrada ali de, da, da palhada, quando dois carros cercaram e aí o motorista da 99, ele começou a correr, ele não parou no momento, foi nessa hora que eles se abaixaram, mas infelizmente a vítima levantou a cabeça e acabou sendo atingida e a bala saiu pelo rosto, é isso? É verdade, eu, eu não presenciei porque eu não estava, mas, é, quando eu cheguei no hospital, a única informação que eu, que eu tive foi que ela tinha tomado um tiro na cabeça, mas até o momento eu não sabia o estado dela, entendeu? É, como a gente vê em muitos casos, acontece da pessoa receber uma bala e conseguir sobreviver, naquele momento eu só queria ver minha filha viva, só. E ela ainda estava viva no momento, né? É, quando ela foi socorrida pela UPA de Comendador Soares, eles deram todo o suporte lá, nós estávamos lá aguardando a ambulância para ser transferida para o hospital da posse, naquele momento ela ainda estava viva, com certeza, chegando no hospital da posse, deram todo o suporte, foram quatro médicos que estavam fazendo a cirurgia nela, tentaram fazer de tudo, todo o momento alguém vinha, me dava informação, entendeu? Mas, infelizmente, ela não resistiu, ela não resistiu às cirurgias. Uma menina cheia de sonhos, era professora, né? A minha filha acabou de se formar agora. A minha filha acabou de se formar agora, ela se formou de professora, estava fazendo faculdade, uma criança inteligente, ela dava aulinha para as crianças de suporte lá em casa, entendeu? Ela é... Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, Isabel, e voltamos com você. É o retrato, seu Belivaldo, assim, são tantas coisas para falar de danos, dar uma imagem de um pai, é uma menina que se formou agora, que dava aula de reforço dentro de casa, com crianças, uma menina, uma jovem, 17 anos, com a tia, com a prima, dentro de um carro, ele fala de uma forma da humildade do povo, que é quem mais sofre com a violência, é como ele falou mesmo, a violência, qualquer um pode ser dentro de um carro, de um aplicativo, dentro do próprio carro, como eu falei agora da minha amiga que trabalha comigo na Rádio Tupi, pode ser vítima de uma coisa como essa, mas determinadas localidades, a chance disso acontecer é maior, no caso, como ele diz, a gente que é pobre, que mora na Baixada, a gente sabe que é muito castigada por esse tipo de vagabundo, de criminoso, que é cada vez mais covarde, né, doutor Marcos, cada vez, não basta só levar, tem que atirar, deixa o carro ir, o que vai ter lá dentro, o que aquelas pessoas vão ter celular, e por celular, ele pega outra coisa, gente, ele solta, dispara a arma, e acaba levando a vida de uma jovem, que eu nem vou narrar aqui, de uma forma que até a gente ficou, com dor no coração, impactado, doutor Marcos? Isabelle, você vê, no meio de uma dor tão grande como essa de um pai, ele ter a consciência, e a humildade de fazer uma análise muito sensata de tudo que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, principalmente, essa região do Grande Rio, que foi muito degradada em questão de segurança pública, pela última gestão de segurança, houve um espalhamento dessa bandidagem, que estava concentrada aqui, e locais como Baixada Fluminense, por exemplo, onde havia relativa tranquilidade, hoje são ainda mais dominados pelo tráfico, e sofrem diuturnamente com essas ações de vagabundos, de ladrões, de narcotraficantes, de ladrões de carro, de transeuntes, de carga, enfim, é óbvio, agora falo como integrante da segurança pública, e isso está sendo observado, isso vai ser, de alguma forma, está dentro do nosso planejamento, de a gente melhorar isso, Isabelle. A Baixada Fluminense não pode ficar do jeito que está, muito menos aquela região de Niterói, já receberam ali a Delegacia de Homicídios, mas há uma grande demanda, a Delegacia de Homicídios trabalha muito, principalmente na Baixada, e há também outros crimes como esse, que são diretamente ligados ao narcotráfico, que merecem uma atenção, esse pai, em meio a tanta dor, fez uma análise muito sensata do que vive hoje a Baixada Fluminense. E quem paga mais a conta, muito obrigada, seu Belivaldo, todo meu coração, assim, que o senhor tenha fé e possa seguir aí com a sua família diante disso que aconteceu, dessa conta cara, a mais cara de todas que um pai pode pagar. obrigada, Jackson, pelas informações. 20 para uma. Daqui a pouco você vai ver, falando em Jackson, coloca a imagem do Jackson, olha só o que aconteceu com o Jackson hoje. Aí, ó, Jackson está no Complexo da Penha com os policiais, os bandidos estão atirando, o seu ouve é só bandido, tá? Porque a hora que o policial acha ali, consegue visualizar o criminoso que está atirando nele, o que acontece? O fuzil do policial trava. Duas vezes. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa, a imagem exclusiva de Jackson Silva. Agora, o policial militar reformado é morto ao reagir a um assalto dentro de um bar em Caxias. Ele estava fechando um bar quando os criminosos chegaram. Quem conta pra gente é a Patrícia Radlis. Rodou. Hoje de manhã, muitos amigos foram prestar solidariedade à família do policial. O sargento reformado Renato Flauber, de 42 anos, foi assassinado pouco antes da meia-noite em frente ao bar onde era dono no bairro de São Sebastião, em Caxias. Segundo parentes, ele fechou o estabelecimento às 5 da tarde, porque o movimento estava fraco. Por volta das 11, resolveu reabrir para tomar uma cerveja e ouvir uma música com um amigo. Foi quando dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Renato reagiu e levou dois tiros no tórax e na perna. Ele foi socorrido para o hospital municipal doutor Moacir do Carmo, mas não resistiu. Que imagem que vai ficar do Renato pra você? O sorriso dele, as brincadeiras, brincava tanto. o jeito dele chegar todo ao tiro. Renato foi policial do BOPE. Era apaixonado pela farda. Por três vezes, foi baleado em operações. Tinha, inclusive, um projétil alojado na coluna. No final do ano passado, levou um tiro de fuzil na perna e teve que se aposentar. Resolveu, então, se dedicar ao bar que tinha montado há pouco tempo. O local tem duas câmeras de segurança, que junto com a testemunha que sobreviveu, podem ajudar a identificar os autores. Os criminosos abandonaram a moto, que não tem registro de roubo, e fugiram a pé. Mais tarde, chegou a notícia de que um carro foi roubado na região. Renato deixou esposa e três filhas, a caçula, com cinco anos. A irmã mais velha diz que Renato era um policial muito dedicado e era sempre uma tensão quando ele saía para o serviço. A aposentadoria trouxe tranquilidade aos parentes, mas ninguém imaginava que ela duraria tão pouco tempo. Mas a gente está no Rio, né? A gente está num lugar de violência e a gente já não sabe mais onde vai parar. Infelizmente. Olha só, a gente está tentando apurar a informação, daqui a pouco eu vou dar uma informação aqui sobre a questão da investigação em relação à morte do pastor, do marido Flor de Lias. Eu só vou dar essa reportagem aqui, vou comentar essa reportagem enquanto eu já confirmo essa informação, que na verdade o doutor Marcos me falou agora, nem sei se eu posso dar o que eu estou falando. Vou para o Diego, o link lá. Então tá, beleza. Diego, ele te mandou aí, vai falando aí, vai apurando, que daí eu falo aqui ao vivo, tá? Essa imagem aí é do carro da Flor de Lias. Vamos voltar na história do PM enquanto a gente está apurando a outra informação? No caso do PM, você vê, o cara é do BOP, o cara é caveira, o cara toma um tiro na perna, o cara que tinha orgulho da farda e simplesmente morre na mão dos mesmos bandidos que tiraram a vida da filha do seu Belivaldo agora. Você vê que essa tentativa de assalto, dois bandidos tentando fazer o drive-thru do crime, né, doutor Marcos? Acharam, encontraram comerciante, porque até então comerciante, e aí você vê o cara que você é policial, a vida inteira você vai ser policial. Você fica, você chega o cara, se você não reagir, você vai morrer. Não tem outra alternativa para o cara desse mesmo, ele sendo já reformado. Exatamente, Isabelle. Infelizmente, mais uma fatalidade, né, e justamente, como você muito bem disse, daquele mesmo pessoal, né, daquela mesma... não que seja a mesma pessoa, né, Isabelle, da mesma mesma estirpe, né, do mesmo naipe que mataram essa... A filha do seu Belivaldo. A filha do seu Belivaldo, 17 anos, né. Infelizmente, é uma rotina que se repete, né, dentro ali da Baixada Fluminense, né. Aquela região da Baixada que vem sofrendo muito com esse espalhamento da vagabundagem que saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para outros locais, e desses locais, Isabelle, o narcotráfico não consegue absorver essa mão de obra porque não tem essa movimentação que tem aqui no centro do Rio de Janeiro. Aí acontece por... Não tem, não tem. Como é que é? Então explica pra gente. A Baixada ainda é mais sujeita por causa disso? É mais sujeita a roubos, Isabelle. Esses crimes que orbitam, né, que ficam ali ao entorno do tráfico de drogas, né. Uma comunidade do Rio de Janeiro, principalmente da zona sul do Rio de Janeiro, ela tem um movimento muito grande, então ela consegue absorver essa mão de obra criminosa, né. Essa mão de obra, né. Sim, essa criminalidade. Em regiões como São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, onde circula menos dinheiro, Os caras vão pra pista. Eles não conseguem, então eles vão pra pista roubar, né. O próprio vagabundo que domina o tráfico na favela, né, pra não tomar um golpe de Estado daqueles ali que estão sem a atividade ligada ao narcotráfico diretamente, né, eles incentivam essa prática que acaba dando esse resultado lastimável em relação à população da região. Você vai ver agora, você viu a imagem do Jackson Silva que eu mostrei, que tava acompanhando a polícia e de repente começou um tiroteio todo ali, você vai ver agora a reportagem completa com essas imagens exclusivas, a Polícia Civil e o Ministério Público lançaram hoje essa operação sequestro. Ué, é isso daí? Não é esse daqui não. Nós vamos com qual? Com a que eu comentei ou a que que tá no TP? Vamos com essa daqui, com a do TP, então daqui a pouco, bota então a imagem pro povo saber do que eu tô falando pra eu não ser doida aqui. Bota a imagem, esse é o Jackson Silva, sobe só, por favor. Tem esses tiros que os bandidos voltaram a atirar nesse momento. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa, inclusive esse policial é no momento em que o fuzil dele trava duas vezes, a gente vai ter a reportagem completa. Agora sim, essa operação da Polícia Civil e o Ministério Público que lançaram hoje a operação sequestro em três municípios da Baixada. O objetivo é prender uma quadrilha de sequestradores. Agora vem o que deixa a gente de boca aberta. Os criminosos são dois policiais militares da UPP do Jacarezinho. Veja. O dia ainda não amanheceu em São João de Meriti. A vítima entra no carro. De repente, homens armados secam o veículo e se apresentam como policiais civis. O motorista sai com as mãos para cima e é levado para o que acredita ser um carro da polícia. Mas na verdade acaba de ser sequestrado. Familiares ainda tentam intervir, mas não conseguem. O crime deu início a uma investigação na 64ª Delegacia de Polícia que levou à descoberta de uma quadrilha responsável por sequestros de empresários, comerciantes e até traficantes. Nesta segunda-feira, uma operação foi deflagrada para prender os criminosos. E o mais chocante, eles são policiais militares. Luiz Otávio Couto Amaral do Carmo Coutinho e Hernani Santana Reis da Silva. Eles servem na UPP do Jacarezinho e um deles, segundo a investigação, foi o mentor dessa ação em si, mas seria um dos cabeças do grupo. E o outro, segundo as primeiras informações, que ainda precisam ser confirmadas, teria sido chamado a esse evento porque o soldado Santana, que é o organizador, estaria no bico no dia, estaria prestando uma segurança privada. Então ele teria indicado o colega para ser o, vamos dizer assim, um dos braços ali armados da ação. Os policiais militares atuaram efetivamente no sequestro registrado em São João de Meriti, um como mentor e o outro como motorista. A polícia militar conseguiu localizar o carro da vítima, o sequestrador tentou fugir, mas bateu o carro e a policia identificou ele. A vítima foi libertada após os familiares pagarem 15 mil reais e ainda recebeu ameaças para não denunciar o crime. Que a gente possa, com novas diligências, a partir de hoje, com análise de telefones que foram apreendidos e outros mecanismos, que a gente possa chegar na identificação das outras cinco pessoas que participaram desse crime. Pode ser que essa quadrilha tenha mais. tamanha é a quantidade de crimes que há informações que cometeram aqui nesses municípios. A importância desse registro para a polícia saber, porque é o que o doutor falou ali, né, doutor Marcos? Provavelmente outros crimes, com certeza. Semana passada, foi semana passada, a gente está na segunda-feira, doutor Marcos também prendeu o filho do Fernandinho Beramar com o sequestro do próprio familiar. Isso são histórias que a gente acabou ouvindo, não é de hoje? e você vê aí com imagens esse tipo de informação. Não informa a polícia, por que isso, por que aquilo? Isso acontece muito, doutor Marcos? Isabelle, se você perceber, naquela ocorrência que nós fizemos a desarme e a core, era um policial militar da UPP do Jacarezinho vestindo uniformes da polícia civil. E naquela ocasião, que nós prendemos em flagrantes, pelo menos duas pessoas, de acordo com o relato da própria vítima, conseguiram fugir. Dois dos autores. Então, há grande possibilidade, estava conversando aqui com o doutor Vinícius Domingos, para a gente unir esforços. O doutor Vinícius Domingos, é o que apareceu na reportagem. É o responsável por essa investigação, o delegado titular da 64DP, de São João de Meriti. Nós unirmos esforços para fazer quebras de sigilos, para saber se esses dois, por exemplo, estavam envolvidos naquele caso. Então, só para a pessoa entender, semana passada, você fez a prisão do Fernando de Iberamar, do filho do Fernando de Iberamar, que queria sequestrar a irmã e acabou sequestrando... Na verdade, Isabelle, de acordo com as investigações, porque aquilo foi algo satelitário de uma investigação que a gente tá... É um iceberg, caiu uma pedrinha de gelo, a gente buscou essa pedrinha de gelo, mas não tem nada a ver com a nossa investigação, com a nossa investigação em si. Nos aprofundando, nós descobrimos que, na verdade, ele queria sequestrar a atual esposa do Fernando de Iberamar, Jaqueline, que está em Mossoró agora, está morando em Mossoró. Eles achavam que ainda estava na comunidade de Iberamar, foram tentar sequestrá-la. Não era a vítima, não era a vítima que eles pretendiam, então eles sequestraram o cunhado. Nessa ação... É um crime de oportunidade. Sim, nessa ação... Alguém ia pegar, né? Seguestava familiares. Nessa ação... 150 mil, Ler. Quatro pessoas abordaram a vítima. As quatro com a camisa da Polícia Civil. Nós conseguimos prender três. Uma dessas pessoas não era o filho do Iberamar e o cunhado da vítima, porque senão ela teria reconhecido. Sim. Não era. Então, aí há, no mínimo, três, quatro, uma pessoa a mais, abordando, e mais um dirigindo. Ou seja, podem ser seus mexidos. Que também não era o cunhado, porque senão ele teria reconhecido quando entrou no carro. Então, a gente está falando de cinco pessoas, nós conseguimos prender três e mais o filho do Iberamar, a quarta pessoa. Só que são seis pessoas envolvidas, ou seja, duas pessoas conseguiram se evadir da abordagem. Pode ser esses dois que foram presos hoje pelo doutor Vinícius Jovem. Família boa, né, Ler? Era assim, sequestro outro, 150 mil, a gente vê, o duro é isso, ligação com policiais. Agora, o doutor Domingos falou, policiais da UPP do Jacarezinho. É, muito triste, né, quando a gente vê policiais envolvidos na questão do crime, mas isso é recorrente e certamente os poderes públicos já estão fazendo as investigações necessárias para manter esses que já foram detidos presos e evidentemente localizar também os outros dois, né, como o doutor Marcos aqui disse, estão foragidos. É uma relação muito complicada, né, a gente conhece bem toda a trama, né, da importância estratégica que o Beira-Mar tem no contexto da criminalidade do Rio de Janeiro. Ele está ali localizado na Baixada Fluminense, em Caxias, a comunidade da Beira-Mar. A gente sabe que é uma região abandonada há muitas décadas, né, hoje nós vimos aqui duas reportagens pesadas de morte de pessoas populares, uma delas, inclusive, ex-policial, mas a Baixada está há décadas abandonada, né, pelo poder público. A gente sabe que, inclusive, a presença de grupos privados armados chega a ser folclórica na Baixada, a presença, por exemplo, do Tenório Cavalcante, o chamado Homem da Capa Preta. Polícia Mineira, começou lá. Já vem há muitas décadas. Começou lá. Histórico de milícia, começou lá. Polícia Mineira. O famoso Homem da Capa Preta, Aqui eram os grupos de extermínio, vocês estão falando. Ex-deputado, inclusive, né, no antigo estado do Rio de Janeiro, quando a capital era em Niterói, ficou famoso porque usava uma capa preta e uma metralhadora que ele carinhosamente chamava de Lurdinha. Olha, você não bota minha mãe no meio, não. Olha, dona Lurdinha, tu não bota minha mãe no meio. Mas, certamente, era uma outra Lurdinha e a gente vê aí essa região abandonada até hoje e os índices de criminalidade lá em cima, infelizmente. Manda alô pro doutor Vinícius aí que ele está assistindo a gente. Doutor Vinícius, Domingo, que está assistindo a gente, um abraço. Aí estava sumido, hein. Está zoando meu tupete novo. É, tupete novo, que tupete novo. Estava sumido, hein, doutor Vinícius. É meu, pô. Nossa, vamos pra... Vocês estão se achando hoje, não é? Eu vou falar assim, coragem tem bom senso. Mas estou me zoando, você está se achando? O cara está zoando meu tupete, estou falando aqui, ele ouviu que ele está zoando meu tupete. Você não viu o que ele falou? É que o tupete bom é o mesmo. É o fofá. É o fofá total. Vou ao vivo agora para a redação, uma moradora de Magena, Baixada Fluminense, está... Não, espera aí, essa é a história dos Danieles? Parece a história da Paola Bracho e da Paulina Ruth Raquel, né? Uma irmã, Salutiel, é pistoleira, assaltante, inclusive tem imagens de câmeras de segurança e aí ela tem uma irmã, ela chama Daniela, a irmã que trabalha, esteticista, trabalha numa clínica em Magé, chama Daniela, né? E quem está presa é a inocente e não a pistoleira? Boa tarde. Boa tarde de novo, fala. Senhor Isabel, boa tarde de novo, porque não... Exatamente isso, né? Por causa dessa confusão, dos nomes aí, a irmã que é inocente está presa no lugar da acusada. Imagem de um protesto que aconteceu agora há pouco em frente ao fórum lá da cidade, do Cid Caxias, moradores também protestaram, tem imagens também de protestos que foram realizados em Magé, na cidade lá onde mora a esteticista, está a imagem da Daniela e Estevam Fortes de 26 anos. E acabou de sair agora há pouco, Isabel, a gente foi informado pela defesa da Daniela que a justiça concedeu a habeas corpus em favor da Daniela para que ela seja solta, né? Na verdade, esse é o segundo habeas corpus porque na sexta-feira um deles saiu, um habeas corpus para que ela fosse solto, mas havia dois inquéritos policiais, por isso, ela não foi libertada na sexta-feira. agora os familiares aguardam aí que seja logo encaminhado ao presídio o alvará de soltura para que ela seja, enfim, solta então. Saiu então agora essa confirmação por parte da defesa de Daniela e Estevam Fortes de 26 anos, confundida com a Daniela, né, Isabel? Voltamos com você. Esse daí é o advogado que está aparecendo, você viu imagens até eu me confundindo, então eu não vou saber quem é a irmã tal, a Daniela e tal, eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, vamos botar nome de filho bem diferente, né? Porque vai que um vira, né? Vai que um vira aí. Agora o grande problema é o seguinte, né, doutor Marcos, com imagens e tudo mais, é só para as pessoas entenderem rapidamente, já tem operação aí, então rapidamente vou perguntar para o doutor Marcos, a partir do momento que você tem a prisão decretada, aí a burocracia vai conseguir soltar isso, entrou na sexta-feira, veio no final de semana e a bicha ficou presa, inocente lá, a irmã que é pistoleira. É, mas eu não entendi direito ali na reportagem, a que foi presa ela também responde a outros dois inquéritos. Não, nenhum. Foi o caso que o nome é igual, uma é Daniela e outra é Daniela, elas são irmãs, mas a outra trabalha. E elas são parecidas fisicamente. São parecidas fisicamente. Sim, sim, sim. Erros acontecem, tá, Isabelle? Em qualquer lugar do mundo, né? É o processo criminal, como qualquer processo humano, é passivo de erros, mas esses erros devem ser consertados, né? Revistos o mais rápido possível, sem dúvida nenhuma. Pai do céu, se eu fico em mal com o cara da minha irmã. Não há justificativa alguma, muito menos ser fim de semana. Com certeza. Para que uma pessoa fique presa, né? É, não pode. Toda razão. Ah, porque é sexta-feira, fica, pô, peraí. Tem plantão, não, é verdade. Calma, né? A pessoa está presa, é cerceamento de liberdade. O inocente está preso. A jurisdição é una, né? Se não está funcionando normalmente o fórum, vamos ao juízo de plantão. O juízo de plantão, ele tem que se manifestar. Porque é uma questão de liberdade, né? Então está sendo solta agora. De direito fundamental, muito importante. Então está sendo solta agora, segunda-feira. Passou um final de semana em Bangu. Faltando um minuto para uma, um policial militar foi baleado ontem na Chatuba, na Penha. Hoje a polícia militar voltou à comunidade para uma operação. Os moradores acordaram ao som de tiros e bombas. E detalhe, o nosso repórter Jackson Silva ficou em meio a esse confronto e mostra o flagrante agora para vocês. Rodoro. Foram mais de cinco minutos de intensos tiros. Os bandidos voltaram a atirar. A nossa equipe de reportagem sentiu na pele como é estar no meio da guerra entre policiais e traficantes na Vila da Penha, na zona norte do Rio. No momento em que eu gravava a reportagem, os traficantes atacaram as equipes da polícia militar. Nesta localidade, os traficantes construíram aquela barreira de concreto e é dali que eles atiram contra os policiais que entram por esta rua. Logo ali no início tem uma barricada para impedir. Enquanto os policiais do grupamento de intervenção tática atiravam, dezenas de traficantes revidavam. Nesse momento, o fuzil desse policial travou ele tenta consertar já que os traficantes cercaram este ponto da região. O policial, graças a Deus, conseguiu consertar o fuzil e agora a gente aguarda para que os PMs avancem à procura dos traficantes que continuam atirando nesse local e contra os outros PMs que estão em pontos estratégicos do complexo da Penha. O confronto começou ainda de madrugada. Os moradores foram acordados ao som de tiros e de bombas. logo nas primeiras horas da manhã, policiais militares cercaram o complexo da Penha. No meio do caminho, o veículo blindado teve que parar e os policiais tiveram que seguir a pé à procura dos criminosos. Alguns PMs buscam abrigo nesta barreira de proteção. De lá, eles apontam uns fuzis para o morro, onde os traficantes estariam concentrados. Este homem foi preso na localidade conhecida como Sacopan. Na perna do acusado tem uma tornozeleira eletrônica. Segundo os policiais, ele trabalhava para o tráfico de drogas. Um dos objetivos é caçar os traficantes que atiraram contra os policiais neste domingo. A ordem é ocupar becos e vielas à procura do criminoso que atirou contra o policial. O William Siqueira Peixoto, de 33 anos, foi baleado na cabeça. Ele patrulhava a comunidade quando foi recebido a tiros. O policial militar foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é grave. Um suspeito também foi baleado e deu entrada na mesma unidade. Nas redes sociais, o relato de quem não aguenta mais morar em um campo de guerra. Denúncias da triste realidade e pedido de proteção. Caraca, olha só, a gente está falando do Complexo da Penha em que a gente sabe muitos moradores ali hoje ligando. Ontem você tem um confronto e hoje você tem e a imagem de você ver ninguém passando na rua e ter um policial militar que está no meio do confronto com um cara como esse, professor. É o que a gente sempre fala aqui, é morador e policial nessa ponta que o Jackson conseguiu mostrar agora, o que a gente às vezes não vê, né? Pois é, a situação do Jackson ali é muito difícil, porque a gente vê um tiroteio acontecendo, uma saraivada de balas que vão comendo solto ali em cima do policial e deve ser muito difícil, principalmente para a família desse policial ver que ele está ali numa situação de absoluta inferioridade e com o equipamento falhando. Quer dizer, é a percepção de que muitas vezes o crime, seja o traficante, seja o miliciano, enfim, tem um equipamento superior, uma condição técnica de equipamento superior à do próprio Estado. Isso é lamentável e tem que ser superado rapidamente. Olha, a gente falou agora há pouco e quer confirmar uma informação agora, eu vou agora com o Caio, corta aí, vamos com o Caio ao vivo agora que tem informações sobre a investigação da Flor de Lis, do pastor marido da Flor de Lis que foi morto dentro de casa, na garagem de casa. Caio, você confirmou para a gente a informação aqui? Olha só, Isabela, o que aconteceu? Agora há pouco, dentro do cemitério, um dos filhos da Flor de Lis foi detido e conduzido pelos agentes da divisão de homicídios à sede da DH em Niterói. Esse filho, ele não teve o nome divulgado, foi ele que chegou no cemitério dirigindo o carro preto que conduzia a deputada federal Flor de Lis e também a mãe do pastor Anderson do Carmo. e logo depois os agentes chegaram perto dele, tiraram ele de dentro do veículo e o conduziram à delegacia. Há suspeita que ele pode ter participado sim do crime do pai. Também tinha uma outra informação, Isabela, em que em redes sociais um dos outros filhos teria publicado fotos automaticamente comemorando o que aconteceu. A divisão de homicídios faz nesse exato momento essas análises dessas fotos também. Esse filho que fez essa publicação, ele sequer apareceu aqui no cemitério. Mas esse outro filho que veio dirigindo o carro foi conduzido à sede da divisão de homicídios. Nesse exato momento toda a imprensa seguindo para lá até porque a morte do pastor Anderson poderá começar a ter um desfecho a partir dessa prisão. É com você, Isabela e Benito. Gente, se numa família pequena pode ter treta, numa de 55 filhos, provavelmente nem todo mundo gosta de todo mundo e tudo mais. Agora, comemorar a morte dos outros, eu acho, né, a gente também já viu de tudo. Agora, o filho ser levado é uma coisa, ser detido é outra. As pessoas vão começar a ir à delegacia quem conhecia para prestar depoimento. Isso não quer dizer que ele tem alguma coisa a ver com o crime, não é, doutor Romar? Isabelle, para ver uma ação tão incisiva assim da polícia, obviamente, há elementos que fazem com que a autoridade policial conduza coercitivamente essa pessoa. Por exemplo, está lá no, vamos explicar, está lá no enterro, levou a mãe para o pai e do pai. Não é normal você pegar e falar, olha, vem aqui. Pegar pelo braço e vamos para a delegacia. E conduzir a delegacia. Ah, tá, entendi. Ah, como é que eu posso dizer, a respaldo em relação, inclusive, a um julgado da lavra do ministro Lewandowski de 2009, num caso de latrocínio em São Paulo, em que a mulher da vítima reconhece uma semana depois o autor, comunica a delegacia e a autoridade policial manda conduzir. O advogado entra com o HC, vai até o STF e o ministro entende, sim, que a autoridade tem esse poder de conduzir alguém nessas condições por uma questão de poderes implícitos, né? É algo necessário à investigação, inafastável para você poder fazer essa condução. Vamos acompanhar, né? Então, ninguém vai fazer uma atitude como essa no enterro do próprio pai. Levando a mãe, ele estava dirigindo o carro. com a mãe e com a avó, conduziu a pessoa dessa forma para a delegacia. Há, obviamente, muitos elementos que subsidiam a atitude da autoridade policial nesse caso. Tá certo, então. Uma e sete, a gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Caio Alex. Hoje tem mais um capítulo inédito das aventuras de Poliana. A gente tem um trechinho aí, pode rodar. Eu não consegui ser a bailarina que minha mãe queria que eu fosse, eu não consegui manter um relacionamento feliz e agora eu não tenho nenhum de morar. Ela vai embora hoje como combinado. Pois a verdade é que minha vida inteira é um grande fracasso. Ela não tem pra onde ir e a nossa casa é tão grande, tia, deixa ela ficar, por favor. Poliana, por favor. Deixa ela ficar. É, você vai ver aí depois de tudo que a Débora fez, será que a Luísa vai deixar ela ficar em sua casa? Assista hoje o capítulo e descubra às 8h45 da noite. Não perca, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Já. Gente, acho que me abandonaram lá em cima, eu falei, e aí, vai embora, vamos continuar aqui. Deixe pra quê, professor? Olha, vou mandar um grande abraço pro Irapurã, nosso amigo guardador de carros lá no centro da cidade. Doutor Marcos Amin. Um abraço pra torcida vascaína, né? Eita perda. É igual o foguete, né, ninguém segura mais. Saiu da zona. É louro, a gente é o time de família, o negócio de zona não é com a gente, né? A gente é igreja, Um monte de zona. Direto sem passar pela zona. Zona não é com a gente. Glória a Deus. Zona é outra coisa. Glória a Deus, porra, nosso ícone, né, do torcedor vascaíno. É tão amigo que acabou de soltar o palavrão, ele nem percebeu. Só o carregoso que faz isso. Liga não. Ô, gente, eu quero mandar um beijo aqui pro Vieira e também o Silva Júnior, que é da Ronda Escolar do 4º Batalhão, sempre assistindo a gente. Beijo, meninos. E beijo também pro Alessandro, que é cunhado do Capitão América. Olha só, não é pra fazer churrasquinho em dois dias, ganhar lucro e depois ficar dormindo o dia inteiro, não, tá? É fazer churrasquinho todos os dias, tá bom? Olha só, cadê a Fernandinha? Olha que lindo que tá o nosso telão. Fernandinha Maia.